Oi gente linda, tudo bem? Cheguei para resolver a questão 69 da FUVEST 2018. Examine o cartum. Não posso colocar o cartum na descrição do vídeo, mas eu posso colocar na imagem. Eu vou colocar agora para você ver, tá? É sobre esse cartum aí, ó. Vocês viram que eles estão em Paris, né? Tem a Torre Eiffel ao fundo. Um, o que está de verde, está mexendo o celular, né? Provavelmente buscando no GPS alguma resposta para alguma dúvida. E o outro, o que está de amarelo, fala, o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. A palavra localização ficou entre aspas, né? O GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Gente, imediatamente a gente já percebe que eles estão com dificuldade de se comunicar em francês. Eles são brasileiros, já que estão falando em português, né? Ou são brasileiros ou portugueses. São pessoas de origem de língua portuguesa, seja qual for o país, e estão em Paris. Tem a Torre Eiffel, lá em Paris, e fala francês, né? Então, eles estão com a dificuldade de se comunicar. E o que está de verde, fica lá tentando encontrar um lugar que eles querem visitar, ou voltar para o hotel, sei lá. E o outro, o de amarelo, vem com essa sacada aí. Olha, não é no GPS que a gente vai encontrar a solução. O problema é o problema de localização linguística. É a comunicação, né? Então, gente, vou mostrar de novo para você relembrar o cartão. Fácil, né? Tranquilo. Vamos ver o que a prova pediu. O efeito de humor presente no cartão decorre principalmente da... Resposta correta, letra D, de dado. A questão está na descrição do vídeo, tá bom, gente? E as referências do cartão também estão aí. A resposta correta, letra D. Como de costume, deixarei a correta por último. Vou comentar as outras. Decorre D. Decorre principalmente. Olha só, gente. Vejam que principalmente aí faz algum efeito. Letra A. Semelhança entre a língua origem e a local? Não. Não existe uma semelhança. Eles estão de língua portuguesa e estão em Paris. Em Paris, se fala francês. Então, não há semelhança, tá? Eles estão com um problema de localização linguística e não tem semelhança. Então, não é a letra A por isso. Descartou isso. Letra B. Falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico? Não, gente. Não acontece isso, não. O rapaz verde, ele fala para o de amarelo? Não. O de amarelo fala para o de verde. Que o GPS não vai resolver o problema. O de verde está tentando resolver o problema deles ali no GPS. Então, não existe uma falha de comunicação causada pelo GPS. A falha de comunicação é causada pela diferença linguística. Diferença de língua. Eles não falam francês. Então, a falha de comunicação não é causada pelo uso do aparelho eletrônico, não. O de verde tenta solucionar pelo uso do aparelho eletrônico e o de amarelo fala que não vai ter jeito. Letra C. Falta de habilidade da personagem em operar o localizador geográfico? Também não é isso, gente. O de verde provavelmente sabe operar, está ali com aquele aparelho todo compenetrado, mas a tirinha não indica, de modo algum, que ele tem falta de habilidade para manipular o GPS. A questão é que o GPS em si não tem a solução para a diferença linguística. Tá bom, minha gente? Então, não é falta de habilidade em operar. É falta de recursos do GPS para solucionar o problema. O GPS não vai resolver o nosso problema de localização linguística. O de amarelo fala. Letra E. Pula a resposta certa que a gente fala depois, tá? O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se encontram? Não. Até porque elas estão, os dois personagens estão na Torre Eiffel. É um dos pontos turísticos mais conhecidos da humanidade. Então, eles estão procurando outro ponto turístico, provavelmente, né? Então, não é, eles não têm incerteza quanto ao nome do lugar onde eles estão. Eles querem procurar outro lugar para conhecer. A Torre Eiffel todo mundo conhece, né? É claro, tem gente que não conhece, tem neste mundo. É claro, né, Kézia Mota? Mas não parte daí. Eles provavelmente já estão ali, então eles estão querendo ver outra coisa. Então, não é a letra E. Resposta correta, letra D. O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. É isso mesmo. O GPS é um aparelho que serve para a gente se localizar geograficamente, né? A gente se situar geograficamente. E o rapaz de amarelo, vou mostrar de novo a tirinha. O rapaz de amarelo fala, o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Então, aí temos a discrepância mesmo entre o uso do aparelho GPS, situar-se geograficamente e dominar o idioma local, tá? Porque eles estão com um problema de localização. Não é um problema de localização, é um problema linguístico, né? Por isso que localização está entre aspas, né? Porque a questão aí é linguística, é o domínio do idioma local realmente. Tá, gente? Eu achei tranquila, muito tranquila essa questão. O que você achou? E se você quiser que eu comente mais alguma coisa, se a minha explicação ainda não é suficiente, pode pedir que a gente pode conversar mais um pouco. Coloca nos comentários. Curte o vídeo. Compartilha com seus amigos. Ouve a propaganda completa, por gentileza. E se inscreve no canal. Tchau! Tchau!